Olhos atentos e ouvidos bem abertos. É assim que os alunos da Escola Estadual Davi Campista participaram de mais uma oficina dentro da programação do Festival Faísca. Promover ações culturais como a rádio escola e até mesmo oficinas de hip hop e tudo mais a fim de promover a cultura na cidade. Ainda mais porque a rádio, apesar de ter a internet que tem toda a sua amplidão, a televisão também que ganha várias proporções, a rádio ainda sempre acaba caminhando entre as duas e tem muita relevância. Hoje eu não conheço ninguém que não tenha um rádio em casa. Então as oficinas como essa acho que de suma importância até para trazer para as novas gerações o que significou a rádio na época passada e o que pode representar hoje também. As atividades estão sendo realizadas por aqui devido a parceria dos estudantes que integram o Grêmio Estudantil com os organizadores do Faísca, que surgiu de um ambiente universitário. O papel da escola é trabalhar a participação da comunidade dentro do processo de aprendizagem que a comunidade sinta que a escola é um espaço aberto a todos e todas. Nesse sentido a gente procura incentivar os nossos alunos, os nossos estudantes para que eles assumam o papel de protagonistas. Nós temos o Grêmio Estudantil que em parceria com o Festival Faísca da Unifal está proporcionando aos nossos estudantes diversas atividades culturais, artísticas, esportivas para que a nossa escola se torne cada vez mais agradável e que ela proporcione uma educação que seja realmente integral. E hoje foi a vez de receberem a oficina de rádio, ministrada pelo locutor Gilson Vieira, que veio com muitas expectativas para repassar seu conhecimento aos alunos. Passar o que a gente tem um pouquinho de experiência e o rádio, e o rádio na escola, a gente vai passar para eles o que tem tudo no rádio, a gente que é apaixonado no rádio, então a gente passa para esses jovens na escola e eles têm muito interesse em aprender, em estar com a gente, aprendendo nos esportes, em tudo que é relacionado ao rádio, então eles são apaixonados também. A gente tem muita surpresa com eles, vários, inclusive, artistas saem desses projetos. Durante a oficina, os alunos participaram de dinâmicas para melhorar a comunicação e ainda ficaram por dentro de como funciona a programação de uma rádio. Quando a gente vai iniciar um trabalho, seja um início legal, um início bom. E tendo esse contato na prática, faz com que o interesse por essa profissão seja despertado. Eu tenho já alunos que a gente chama de aluno repórter, porque eles trazem as notícias da escola, até mesmo das ruas, dos bairros que eles moram, então eles são representantes da escola, eles têm muito orgulho, inclusive hoje eu vou trazer alguns aqui da escola Caique, que vai falar, vai visitar esses alunos aqui que estão iniciando na Via Campista, e a vontade deles virem de participar é grande. Então a gente vê aí surgindo novos talentos e novos locutores no futuro. Na edição 2015, o festival mobilizou diversas cidades e envolveu 40 voluntários, 150 artistas, as oficinas atenderam aproximadamente 300 inscritos e as apresentações, 8 mil pessoas. A escola vai estar aberta, a gente vai ter duas horas do sarau cultural, a gente vai ter campeonato de truco, a quadra também vai ficar aberta para jogar vôlei, vai ser bem interessante, e cinco horas a gente vai ter um teatro com o grupo Galhoff, vai ser bem interessante, pode vir o pessoal de fora, e é isso, a gente conta com a presença do pessoal, que vai estar bem movimentada a escola, e vai ser bem bacana. E aí